Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele horário aí do meio da manhã para você se atualizar e ficar por dentro dos assuntos que movem o Brasil e o mundo nesse 21 de novembro. Preparado? Então, vamos juntos. A Polícia Federal realiza uma mega-operação contra o tráfico internacional de drogas, pois é, são cumpridos mandados judiciais em pelo menos quatro estados. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, deflagrou nesta terça-feira uma mega-operação contra o tráfico transnacional de drogas. São cumpridos 57 mandados judiciais, sendo 29 de prisão nos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os agentes também cumprem 28 mandados de busca e apreensão. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou outras 15 medidas cautelares, como monitoramento eletrônico dos investigados por tornozeleira, o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos. Também foi estabelecido o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas. As investigações da Operação Cartage começaram em 2021, após a apreensão de cerca de 24 toneladas de drogas. A PF apurou que a droga ingressava no Brasil pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após essa internalização, toda a carga era levada para Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, onde era armazenada. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão. No destaque de Brasília, o Senado vai começar a analisar duas propostas para elevar a arrecadação do governo em 2024. Uma delas trata da regulamentação do mercado de apostas esportivas online, com tributação de prêmios, enquanto a outra estabelece cobrança de imposto para investimentos no exterior e fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda. Pois é, os projetos são prioridades do governo para atingir a meta fiscal. O governo pretende gastar somente o que arrecadar e o que tiver em caixa sem aumentar a dívida pública para cumprir gastos e investimentos. A pasta da Fazenda calcula que, para alcançar o déficit zero, serão necessários R$ 168 bilhões a mais em arrecadação. E agora vamos para os destaques internacionais. Israel e Hamas podem estar perto de concluir um acordo para uma trégua na guerra em Gaza. A afirmação foi feita em um comunicado publicado no Telegram pelo líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Nayhanied. As negociações procuram estabelecer um cessar-fogo no conflito em troca da libertação de cerca de 240 reféns sequestrados por militantes do Hamas no ataque ao sul de Israel em 7 de outubro. A ação também deixou 1.200 mortos, a maioria civis. Israel responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza, com bombardeios incessantes e operações terrestres, que segundo o Ministério da Saúde do Território, controlado pelo Hamas, deixaram mais de 13.300 mortos, incluindo milhares de menores de idade. As negociações para a libertação dos reféns e uma trégua no conflito foram mediadas pelo Catar, onde o Hamas tem um escritório político e onde está localizado seu líder Anié. Duas fontes próximas às negociações explicaram que o acordo provisório inclui uma trégua de cinco dias, o que implicaria um cessar-fogo no terreno e limites às operações aéreas de Israel no sul de Gaza. Em troca, entre 50 e 100 reféns capturados pelo Hamas e pela jihad islâmica, outro grupo armado palestino seriam libertados. Entre eles estariam civis israelenses e reféns de outras nacionalidades, mas não militares. O acordo também levaria à libertação de cerca de 300 palestinos das prisões israelenses, incluindo mulheres e crianças. O governo do Catar disse no domingo que as negociações estavam progredindo, mas que persistiam pequenos obstáculos para um acordo. A Casa Branca garantiu que as negociações estavam na fase final, mas não quis dar detalhes para não comprometer os diálogos. E na Índia, a tentativa de resgatar 41 trabalhadores que ficaram presos em um túnel que desabou parcialmente já há 10 dias continua. Essa terça-feira foi marcada por avanço, já que os operários foram vistos pela primeira vez. Vamos ver. Nas imagens registradas com uma câmera endoscópica colocada em um tubo fino, utilizado para fornecer oxigênio, comida e água aos trabalhadores. Os 41 homens parecem exaustos e ansiosos. Os integrantes da equipe afirmaram aos homens bloqueados que não se preocupem, que vão ser retirados com segurança. Escavadeiras retiram toneladas de terra, concreto e escombros desde 12 de novembro do túnel em construção, que desabou parcialmente no estado de Utacarande, na cordilheira do Himalaia. Mas os trabalhos de resgate avançam lentamente, complicados pela queda de escombros e pelas avarias nas máquinas de perfuração. Antes do uso da câmera, as equipes de resgate se comunicavam com os homens bloqueados por rádio. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, considera o resgate dos trabalhadores como prioridade máxima. E hoje é dia de jogo, Brasil e Argentina. Na Granja Comaria, a seleção brasileira finalizou a preparação para enfrentar a Argentina. O clássico será disputado nesta noite. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz realizou nesta segunda-feira a última atividade antes do confronto. Antes de descerem para o gramado, os atletas realizaram atividades físicas na academia. Em campo, Diniz trabalhou situações de jogo e fez os últimos ajustes no time. Lidar com o Messi, obviamente, que é diferente e você tem que se preocupar. Não tem como você não se preocupar com um jogador desse tamanho e com a decisão que ele tem. E a gente também tem que jogar. A gente não tem que fugir das nossas características e, ao mesmo tempo, tentar conter toda a criatividade que ele tem e a capacidade de decisão que ele possui. A gente vai procurar fazer um grande jogo com muita coisa boa dentro de campo para que a gente possa contagiar também fora. Pode ser um jogo muito importante para esse crescimento contra um grande adversário, num grande palco de futebol. Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira às 21h30min, no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São os destaques que eu separei desta terça-feira para compartilhar com você. Essa edição fica por aqui, mas às 11h você confere mais informações, portanto, não perca que é em menos de uma hora. A gente vai procurar. A gente vai procurar. A gente vai procurar. Obrigado.